6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7, e você vai ver na edição de hoje, tensão em Teoflotone, ameaças de um ataque de uma organização criminosa a moradores do Morro do Eucalipto gera uma série de operações para evitar um derramamento de sangue. Ucranianas que pretendiam sair do Brasil com ovos da espécie rara de Arara Azul foram denunciadas pelo Ministério Público Federal pelos crimes de contrabando e receptação qualificada. A Polícia Civil indiciou o homem de 24 anos pelo crime de feminicídio qualificado. Ele é suspeito de ter matado a namorada de 30 com 14 facadas dentro do apartamento onde eles viviam, no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. Agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.